Vamos ouvir então, vamos ver e ouvir essa gata que tá em busca da fama, Giovanna! Que isso? Né, ele dá meu joio! Às vezes não fico solitária Sem a sua presença No fundo do peito ainda foi Coração vazio Sempre me lembro de você Na sua ausência Sonho acordada Coração maquado Mas eu me arrependo por perder você Afinal foi você quem quis assim Mas ainda no fundo este sonho meu Quer você pra mim É impossível te esquecer Tendo de todas as formas Mas este coração quer te pedir Volta pra mim Giovanna! Volta pra mim A espelhança ainda vive quando há o amor Sonho acordado Sonho acordado Coração magoado Mas com o tempo Mas com o tempo Verá o meu valor O qual não encontrará Em outra mulher Em outra mulher Mas não me arrependo por perder você Afinal foi você quem quis assim Mas ainda no fundo este sonho meu Quer você pra mim Quer você pra mim É impossível te esquecer Tendo de todas as formas Mas este coração quer te pedir Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim